Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer várias dicas pra vocês como limpar esses tênis, né? Principalmente esse daqui que é um tênis assim novo, mais delicado, que você tem que limpar aí a seco, mesmo quando estiver assim muito sujo. Olha a situação que tá. Pra você limpar, gente, pra conservar o branco e também pra hidratar o couro. E esse daqui que é um tênis de caminhada também, tá? Vou estar passando várias dicas aí pra vocês. E essas sandalinhas de couro, também vou dar outra dica aí pra você. Então, qualquer um desses calçados que você tiver aí na sua casa, vou dar dica pra vocês limpar, deixar sempre branquinho e conservado. Gente, também tenho esse tênis aqui, um All Star preto. Ele desbota muito. E eu vou gravar um vídeo hoje, mas não vou postar junto, senão vai ficar muito grande. Semana que vem vai estar aí no canal, no final de semana, mostrando pra vocês aí como recuperar a cor desses tênis aqui, tá, gente? Eu espero que vocês gostem. Então, já se inscreva aí no canal, já ative o sininho pra hora que eu postar, vocês já receberam a notificação, tá bom? Então, bora lá, porque eu reduzi ao máximo e vai ser rapidinho esse vídeo aí. E aqui o primeiro passo, vamos retirar tanto o cardaço como a palmilha do tênis, né? E vou fazer uma misturinha que é ótima pra fazer toda a limpeza. Vou colocar aqui em torno de umas 4, 5 colheres de detergente. Eu uso detergente de coco, que eu acho que é o melhor. E aí, em torno de 2 colheres de bicarbonato de sódio e 50 ml de vinagre de álcool, tá, gente? Coloca tudo, mistura. Vocês vão ver como que vai facilitar a limpeza dos calçados de vocês aí. Olha, esta palmilha, ela é uma palmilha muito delicada. Embora ser um tênis bom, a palmilha não achei tão boa. Então, tem que limpar com cuidado, porque senão ela estraga, rasga tudinho também. E vou mostrar pra vocês uma dica, gente, ó. Essa é a primeira dica pra vocês. Tem essas buchinhas mágicas? Essas sandalinhas de couro, principalmente essas brancas, que você vai andando, pega uma na outra, risca. Faz essas manchinhas? Olha, é excelente pra poder tirar esses arranhãozinhos, tá? Essas buchinhas aqui, ó, pra tirar essas marcas de dedo, que fica sempre no solado da sandália. Basta você fazer a limpeza em normal, esfregando bem essa buchinha, que vai limpar. Depois, passa um paninho úmido e vai ficar linda. Olha aí como que ficou. Gostaram? Então, já tá aí a primeira dica pra vocês. Segunda dica, gente. Esse escalçado branco, que fica com aquele branco amarelado, feio também. Ó, passa aí um pouquinho desse sapólio cremoso, com a buchinha úmida. Passa nele todinho, deixa agir. E agora, vamos lá. Coloquei aqui 100ml de água dentro dessa misturinha, porque eu vou colocar um pouquinho pra deixar o cardarço de molho. Vou me descer bem e vou deixar ele agindo aí, depois é só esfregar bem e botar pra secar. Vou fazer a primeira limpeza do tênis, retirando essa sujeira mais grossa que tá no tênis, pra que depois nós conseguimos fazer a seco, né? Tem que tá retirando com o pano úmido. E já vou fazer também no outro tênis, retirando toda a sujeira mais grossa. Aqui eu vou colocar um pouquinho de vinagre e um pouco de detergente, tá? Arruma, gente, em torno de umas 5 colheres de vinagre e umas 3 colheres de detergente. E vou pegar este pano pra fazer a limpeza interna dos tênis. Todos os dois eu vou fazer isso daí. Por quê? Vai tirar todo o odor, aquele mau cheiro de suor, né? Essas coisas que tiver. E vai ficar bem limpinho. Agora que já passei tudo, vou passar a misturinha. Essa misturinha eu vou passar nessas partes brancas só, tá? Se você puder esfregar com a escovinha de dente ou escovinha de lavar roupa mesmo. Eu tô esfregando assim, ó, virado pra baixo, pra não cair na parte de cima, no preto do tênis. Então, eu vou passar tudo, vou esfregar bem, vou deixar agir e depois vou repetir este processo, tá? Gente, já quero mandar um grande abraço pra todos vocês que estão me assistindo aí. Pra você que está chegando aí na hora do canal. Comente aí pra mim se é a primeira vez que você está assistindo este vídeo. Ou se você já acompanha o canal aí faz tempo, tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Amanhã eu vou fazer o sorteio dos brindes pra vocês. A palmilha, gente, ó, com uma esponjinha com a parte amarela, passe a misturinha na palmilha toda. E depois eu venho com o pano esfregando bem pra que não danifique. Olha só, mesmo essas partes mais sujas, vai limpar bem. Retire toda a sujeira, passe de novo a esponjinha. Se necessário, esfregue novamente, tá? Depois é só você passar um pouquinho de vinagre de álcool. É importante tirar esse cheiro de suor, né? E as bactérias e os fungos que vai ficando aí já vai matar tudo também. Pra não ter chulé no nosso tênis. Olha, e agora depois de passar aí, deixe a gente um pouquinho e enxague bem. Passe pelo menos em duas águas, né? Vou lavar aqui e vou passar também numa aguinha com um pouco de amaciante. E depois é só espremer ela bem e levar para secar no sol, tá, gente? Ou na sombra aí, preferência de vocês, tá? Se o sol estiver muito quente, é melhor não secar no sol. Agora, olha só, eu espremo ela no pano que dessa forma pra secar na sombra é rapidinho. E agora vamos fazer a limpeza desse tênis, gente. Vamos pegar uma buchinha e essa misturinha e vou esparramar essa misturinha no tênis inteiro. Passe bem, já vai esfregando, retirando, né, aquela sujeira que tiver mais difícil. Passe aqui na parte de baixo do tênis também. Enquanto tá agindo lá, vamos esfregar aqui em cima com a buchinha. Eu gosto muito dessa escovinha de dente, gente, por causa que ela limpa bem. Até mesmo essas linhas, né, dela que fica assim, ó. Dá pra limpar bem. Se você quiser esfregar com uma escovinha de lesa de lavar roupa, também pode. Vou passar aqui no fundo, ó, com a própria escovinha de lavar roupa. E você passa, retira. Se tiver necessidade, você pode fazer novamente. Aqui, como é uma coisa mais suja, eu vou pôr mais um pouquinho de detergente. E agora, retire todo o produto com um pano úmido, né? Se tiver muito sujo, lava o pano, retire novamente. E depois, se houver necessidade, você pode estar aplicando o produto de novo. Que eu vou aplicar mais um pouquinho, que eu achei que ainda não limpou bem. Eu faço isso com a buchinha de escova-dente, ou seja, a escovinha de escova-dente, né, gente? E a esponjinha com a parte amarela, por quê? Não danifica o tênis, que não é fácil, né, gente? Hoje em dia tá tudo caro demais. Depois que fazer isso, gente, deixa agir mais um pouquinho antes de terminar a parte final. Enquanto vou deixar ele agindo, vamos terminar de limpar aqui. Já removi o produtinho, né, que é o sapólio com pano úmido. Agora eu vou aplicar a pasta de dente. Pasta de dente, Marta? É, essa pasta de dente, gente, vai realçar o branco aí, vai deixar seus calçados bem branquinhos. Principalmente esses calçados, assim, branco, de couro, né, que vai ficando meio amarelado. Esse daqui, ele tem um alto relevo, assim, meio... Como que eu vou falar pra vocês? Não dá pra vocês verem, ele é meio cascudinho. Então, por isso que eu estou aplicando com a pasta, com a escova de dente. Senão, você pode aplicar com um pano também, ou a buchinha mesmo, tá? Passa em tudo e deixa agir por uns cinco minutinhos. Se tiver muito quente, não deixe secar. Então, só uns três. E depois, nós vamos retirar tudo com dois panos úmidos. Eu vou retirar todo o produto do tênis, gente. É importante que você tire bem. Passe dois, três panos úmidos. Quantos panos necessários, mas que retire todo o produto. Agora que o tênis está limpo e seco, nós vamos passar o último produto. É importante... Lembra que eu falei pra vocês? Vamos limpar aqui dentro, ó. Com a mesma misturinha, gente. Eu passo um pouquinho de vinagre e um pouquinho de detergente e faço essa limpeza interna do tênis. É importante você estar com o pano bem limpinho pra que não fique marcado, né? Depois que seque, pode ficar com manchinha de sujeira. O vinagre com detergente é muito bom, porque já vai eliminar todo aquele odor que tiver dentro do tênis de vocês aí. De cheiro de suor, coisas assim, né? E faça a limpeza completa. Olha, gente. Eu passei aqui um pouquinho de álcool no pano e passei pra que ele pudesse secar, porque o álcool ajuda a secar rapidinho, tá? Passei até o álcool em gel, mas pode ser qualquer álcool aí, só pra ajudar a secar. Agora que está pronto, vou passar a pasta de dente no tênis também, porque eu quero que conserve esse branco bem branquinho. Olha só, vou esparramando aqui com o paninho mesmo, tá bom? Aí você deixa secar um pouquinho. Não secar em si, deixa agir aí por uns três minutinhos e depois você vem retirando tudo de novo com o pano úmido. Você pode estar pensando, nossa, Marta, que trabalheira... Não, gente. É, porque é um tênis caro, então eu compenso você ter um cuidadinho especial, né? E aonde ficar essas marcas, assim, umas marcas de arranhado, que a gente bate ou esfrega um pé no outro? Passe essa pasta aí que ajuda a tirar. Olha, esfrega até em cima dessas linhas, que ela estiver assim meio encardidinha, que vai ficar tudo bem branquinho. Agora vamos retirar, deixa eu agir um pouquinho e retire tudo, ó. Gente, já retirei todo o produto, agora eu vou aplicar aqui creme de cabelo. Marta, creme de cabelo? Creme de cabelo. Você pode aplicar em tudo. Pra quê? Pra hidratar. Pega um paninho seco, não é um pano úmido. Passe o creme de cabelo em volta do tênis todinho. Esfregue bem. Isso você pode fazer também naqueles calçados brancos, de couro, em qualquer outro calçado. Gente, o creme de cabelo hidrata o couro. Deixa, assim, ó, bem macio e gostoso. E vai conservar. Sabe aqueles calçados que com o tempo já começam, assim, a sair aquelas casquinhas? Isso aqui também ajuda a proteger, pra que isso não aconteça tão rápido, né? Porque todos calçados têm um tempo de vencimento. Olha, agora eu retiro tudo com um pano seco e está prontinho. Vai ficar cheiroso, limpinho e sem amarelo, tá, gente? Aí, se você deixa, assim, terminar de secar ali, né? Eu deixo aqui na área, no lugar ventilado, pra que ele possa secar naturalmente. E olha aí, gente, o resultado. Viu que branquinho? Ficou zero o meu tênis. Até mesmo esse preto aqui, ele é meio manchadinho ali, ó. Porque as crianças iam fazer caminhada e um dia eu tava fazendo sabão e vesti com ele. Mas olha só a sandália branca, como que ficou assim também, gente, ó. Bem branquinho, bonitinho, hidratado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gente. Eu passo isso. É uma dica da minha casa pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não sai daí sem deixar o seu joinha, tá bom? Esse joinha de vocês é muito importante para mim e para o meu canal. Olha, gente, um beijo no coração de vocês e fiquem todos com Deus. E até amanhã no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.